VOTA VOTA 22 VOTA 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 22 Chegou a hora VOTA VOTA É PRA MUNDA VOTA 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 É PRA MUNDA VOTA 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 É PRA MUNDA VOTA 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 Já viu que todo mundo que tem moto tá com André Fernandes? Quer saber por quê? Na minha gestão será feita uma revisão de todas as multas por viseira levantada e vamos anulá-las. Enquanto for prefeito em Fortaleza, vai prevalecer uma orientação de que viseira levantada pra garantir a circulação de ar não será objeto de multa. E você, tá esperando o quê? Pra Fortaleza ir pra frente Ela necessita de um cara diferente Amigo do povo, alguém que é gente da gente Preparado, honrado, corajoso e competente Ele é a mudança, ele é a renovação Jovem combatente contra a corrupção Se tu não conhece, se tu não sabe quem é Pra endireitar Fortal, eu tô fechadão com André Chama! VOTA 22 A tua amiguinha VOTA 22 A tua família VOTA 22 Toda Fortaleza VOTA 22 Seja no Bom Jardim, seja na Aderrota O povo sai de casa, só que não sabe se volta Se quer segurar essa volta, vinte e dois Se quer ver mudança, volta vinte e dois Se quer ver Fortal, como ela nunca foi Fechar com André, volta no vinte e dois Se quer segurar essa volta, vinte e dois Se quer ver mudança, volta vinte e dois Se quer ver Fortal, como ela nunca foi Fechar com André, volta no vinte e dois VOTA no vinte e dois Estou aqui em Balneário Camboriú, na Casa do Autista Maior complexo neurosensorial da América Latina Projetado pra atender gratuitamente a população autista A Casa do Autista é um espaço de inclusão, esperança e amor Fortaleza precisa de um grande centro de referência como esse Balneário Camboriú, sinto muito dizer Mas esse aqui será o segundo maior da América Latina Porque o maior nós faremos em Fortaleza Após de conduzir, imaginam o que vai fazer em Fortal Se a torcida do time não gosta dele, então é um sinal Vota, vota, vota no André que o Leitão chora Vota, vota, vota no André que o Leitão chora Vota, vota, vota no André que o Leitão chora Vota, vota, vota no André que o Leitão chora Se quer viver uma nova história Com alguém que faz e não com alguém que enrola Vamos mudar nossa cidade, tá na hora Se antes não fechou com André, fecha agora Tô fechado com André, outro nem sei quem é É 22 pra ver Fortal brilhar de novo Tô fechado com André, outro nem sei quem é Mas o André Fernandes sei que é do povo Segunda a sexta, você, mamãe, fica tranquila Porque seu filho tem merenda na escola Mas chega o fim de semana e você fica aflita Porque nem sempre tem o que dar pras crianças Por isso eu vou criar o Merenda Feliz Na sexta-feira, seu filho vai voltar pra casa Uma merenda, do sábado e do domingo E aí, você fica tranquila E a garotada, de bucho cheio A janta é carne de porco com baião No dia da eleição, quando 22 ganhar Nunca ouvi falar nesse tal de Leitão Pra mim nem é opção, é 22 que eu vou votar Dia 27, pode ter certeza Só da Leitão, se for na churrasqueira Tá, 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 tá nervoso que até gagueja Só da Leitão, se for na churrasqueira As nossas duas torcidas agora vão se unir Leitão se arruma e vaza Ser chiqueiro não é aqui Deu as costas pro seu clube, não soube administrar Quer fazer com fortaleza, igual fez com o Ceará Quem é vozão, não vota Leitão Quem é vozão, não, não Não vota Leitão Torcedor do leão, quer ver a cidade avançar Quem é leão, não vota Leitão Quem é leão, não vota Leitão Quem é leão André Fernandes, prefeito 22, PL Começa agora o programa do Evandro 13, prefeito A jornada das grandes mudanças sempre começa com fé, força e foco O Evandro conta pra gente O sonho se torna mais forte quando é compartilhado com as pessoas Assim nasceu nossa campanha Com o sonho de fazer uma fortaleza de todos Agora começa um novo desafio Fortaleza não pode andar para trás Mas precisa avançar com a força da união É a hora decisiva para fazer do sonho realidade Por isso, vamos com mais determinação ainda Sabendo o quanto é importante estarmos juntos para dizer Fortaleza pode muito mais Para que grandes mudanças sejam realizadas É preciso ter um líder maduro, com experiência E isso o Evandro tem Eu sou Evandro Leitão, servidor da CEPAS Economista, formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública Sou homem de fé e de justiça Com compromisso de vida, de lutar contra a desigualdade Fui presidente do Ceará de 2008 a 2015 Assumi o time falido Equilibrei as contas e levei a equipe de volta a Série A Fui secretário de trabalho quando o Estado bateu o recorde de empregos Deputado estadual, líder do governo Camilo E duas vezes presidente da Assembleia eleito por unanimidade Quero ser prefeito para fazer de Fortaleza a capital das oportunidades Eu tô fechado com leitão Eu tô fechado com leitão É treze na cabeça, Fortaleza em boas mãos Um bom governo começa com diálogo e atenção E foi isso que o Evandro fez Governar é cuidar das pessoas Mas antes disso, a gente precisa escutar o povo E olha, a gente conversou com muita gente nos 121 bairros da cidade Do Conjunto Ceará à Lagoa Redonda Do Cais do Porto ao Mudubim Foi assim que a gente construiu um programa de governo com a cara de Fortaleza Caminhada, carreata, comício, bandeiraço Teve de tudo e ainda vai ter Porque é nessa reta final que vamos com toda a força Para mostrar que Fortaleza pode muito mais Eu tô fechado com leitão Eu tô fechado com leitão É treze na cabeça, Fortaleza em boas mãos Um bom governo depende de boas propostas Que possam trazer um impacto positivo em várias áreas da vida das pessoas Confira agora algumas das propostas do Evandro treze prefeito Evandro vai criar oportunidades de emprego e renda com Horizonte Digital Que vai preparar jovens de periferia para o mercado da tecnologia Vai apoiar o empreendedorismo com crédito e qualificação Evandro vai criar o maior programa de habitação da história de Fortaleza Evandro vai cuidar das famílias atípicas implantando o espaço girassol Um em cada regional de Fortaleza Evandro vai zerar as filas das creches, implantar o pé de meia municipal e valorizar os profissionais de educação Vai contratar mais médicos, abrir os postos até as nove da noite e ampliar os cabos Evandro vai implantar em cada regional o pelotão da guarda Para fazer a ronda permanente nos bairros Evandro vai acabar com a taxa do lixo E vai iluminar a cidade com o programa Fortaleza Cidade de Luz Para fazer manutenção onde já tem e iluminar onde não tem Evandro! 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 Evandro uma mensagem especial do Evandro pra você. Com a força dessa união, nós vamos fazer mais do que qualquer um pode fazer. E vocês vão fazer essa comparação. Nós vamos transformar a Fortaleza. Ouvindo as pessoas com humildade, com sorriso no rosto e suor na testa. Por isso, preciso do seu apoio. No domingo que vem, forte treze. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós. É treze, é treze, é treze. As propostas que ele vem trazendo para as mulheres, para a juventude, para as crianças autistas. Ele tem as melhores propostas e eu me sinto segura votando nele. Porque é o melhor candidato. Treze confirma. É, Vandro treze. Vote treze. Colinação juntos, Fortaleza, aporte muito mais. Brasil da Esperança, PT, PCdo, BPP, PSD, PSB, Republicanos, MDB. Termina aqui. Horário reservado a propaganda eleitoral obrigatória. Rádio O Povo CDN ZYC quatro zero meia FM noventa e cinco vírgula cinco megahertz, Fortaleza, Ceará, CYV três nove um, FM noventa e três ponto cinco megahertz. Rádio O Povo CBN Cariri.